Música Acordei com o som de luta Me senti na pele pra dor Chamando o povo pra dançar Um grande medo de amor Chegarei, liberi, galeria Arrepiai, o som do amor Em dois dias, em dia Aplicar ao valor Liberdade, autoria Desenvolva na Bahia Na chinga, na Bahia, na Bahia Que por esse vem lá Que liberta, que liberta Que liberta, que liberta E na bahia Ou menos Arrepia Compróximo, que liberta Aplicar ao valor Que liberta, que liberta E na bahia E na bahia Me dança, 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 me dança Acordei com o som de luanda e senti na pele um cantor Chamando o povo pra dançar, um canto negro de amor Cheguei, arrepia, som para o amor, é de noite, é de dia A brigação, liberdade, autorria, minha bola da maria Cheguei, arrepia, som para o amor, é de noite, é de noite, é de noite, é de noite, é de noite Cheguei, arrepia, som para o amor, é de noite, 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 é de Boa noite, gente! Celebriu está aqui nessa segunda noite do show Apresentando pra vocês o meu mais recente disco O Axé É o disco que eu lancei ano passado E só agora a gente está conseguindo apresentar ele O show dele Então, muito obrigada pela presença de vocês Eu queria dedicar esse show A uma pessoa que foi muito importante Nesse processo do disco Que foi um dos produtores Que não está mais aqui com a gente Nesse plano, que é a Letires Leite Ele produziu esse trabalho E eu tenho passado a gente do show Só queria dedicar esse show Aí, tá certo? Muito obrigada